O discurso do Tiago Leifert, ele não foi só pra Karol Conká. Eu acho que o discurso da Karol Conká, que a Karol Conká entendeu como pra ela, também foi entendido como a Lumena, pela Lumena como pra ela. O discurso dele de você é uma pessoa que combate, e enfim, ele usou claramente essa palavra, também pode ser facilmente entendido por a senhora que aponta o dedo para todo mundo e combate. Acho que o choro da Lumena ontem, inclusive, tem muito a ver com ter entendido que o jogo dela era muito parecido com o jogo da Karol. Porque o que ela fez com o Lucas, quando o Lucas saiu do armário aos olhos do Brasil inteiro, foi exatamente o que a Karol fez na mesa. Com o pior diferencial de todos, assim. Ela faz parte da população LGBTQIA+, desse país, e não a acolheu. Então eu acho que a Lumena ontem não chorou só porque ela perdeu sua companheira. Eu acho que ela chorou porque ela entendeu que o recado do Tiago Leifert era o seguinte, seu jogo falhou. A gente diz, agora você é uma morta-viva nesse jogo. Ou ela se reinventa, ganha algum tipo de... Talvez fosse o jeito dela se reinventar no jogo. Ou não, mas assim, acho que a batata dela já tá mais que assada, já tá frita, e tá frita em óleo de uma semana atrás. Eu tô aqui pensando também que esse BBB parece ser o BBB em que o advento dos fandoms, tão presente no ano passado, tanto no BBB quanto em A Fazenda, não tá tão marcado, não tá demarcando o território. Talvez porque a Viih Tube não tenha ido pra o paredão ainda, e os adolescentes que têm tempo livre de ficar o dia inteiro votando, ainda não tenham se ocupado. Não sei. Mas a gente não vê fandoms tão ativos, e tantos perfis de chip, de coisas... Sabe esses perfis bizarros que normalmente apareciam? Claro. Como no ano passado. Porque no ano passado era algo desconfortável de assistir. Você não podia mais acreditar no resultado de um paredão, porque ele era resultado de fã-clube. Ele não era resultado de uma votação que refletia a vontade da audiência. Mas acho que isso vai mudar agora, que os elementos mais desestabilizadores estão indo embora. Sem Nego Di, sem Karol Conká. E acho que agora até só a Lumena vai ter uma força tão grande contra ela. Nem o Projota acho que vai conseguir... Sabe? Porque ele vai com outra pessoa que alguém não vai gostar. Acho que agora a gente vai ver a ascensão dos fandoms. Infelizmente, é sempre uma má notícia. Uau! Tchau. Tchau. Tchau.